Boa noite amor Boa noite, durmas pensando somente em mim Boa noite amor, boa noite Eu dormirei pensando em ti Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira E eu sonharei também contigo O meu desejo é levar que a igreja E aos pés do altar unir as nossas vidas É muito tarde e eu preciso ir embora Boa noite minha querida Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira Eu sonharei também contigo O meu desejo é levar que a igreja E aos pés do altar unir as nossas vidas É muito tarde e eu preciso ir embora Boa noite minha querida Boa noite amor Boa noite Boa noite minha querida Boa noite minha querida Boa noite minha querida Boa noite minha querida